Cura que eu tô falando. Luizinho, um beijo pra você. Muito juízo e paz e saúde e amor que você precisa. Meu amigo Luizinho, paixão. E hoje eu estive participando mais uma vez da Arena CBT lá, com o professor Tadeu, com o Zé Maurício, com toda a turma, nosso futebol. Pra quem quiser acompanhar uma aula de futebol, entra no meu stories. Duda Bocão, tá lá a aula que eu dei. E hoje ganhamos tudo. Eu, Nenéu e Aldinho batemos quatro duplas e eles estão nos devendo churrasco e água. Então, futebol é um esporte. Rapaz, eu entrei, tem exatamente um mês e meio no futebol. A evolução é gradativa, mas quando você vai pegando o jeito do esporte, você vai adorando, acordando mais cedo ainda pra participar da aula. Um abraço a todos vocês aí, viu? Uma pena que o iniciante Paulo Câmara, o deputado Paulo Câmara, ele não foi hoje. Porque ele não consegue bater na bola. Geraldinho, vai? Não, disse que o deputado Paulo Câmara não sabe ainda. Não sabe. Não sabe. Ele tá na série D. Bate a bola no gogô. Bate na garganta, no nariz. O deputado Paulo Câmara é triste. Vamos lá, gente. Olha, aqui diz assim, Zé, bom dia. Sou de Feira de Santana, não perca um dia na aula da Metrópole. Você viu, Zé, a entrevista de Popó na terça com Chico Kertz? Olha, eu vi no Instagram da Metrópole onde Popó com muita simpatia, muito tranquilo. Todo mundo sabe que Popó tem um filho que é homossexual. Popó tem uns oito filhos, eu sei, né? Rapaz, não tem filho pra caramba. É filho que ele tem, viu? Então, eu sei que ele tem, acho que ele ele tem dois com a Eliana. Ele comentou de um filho porque um ouvinte parece que perguntou Alexandre Galvão sobre o filho dele que é gay. Isso, aí Alexandre entrou no Instagram do menino pra ver como era e tal. Aí Chico ficou na resinha aqui. Aí Alexandre se interessou. Um momento Popó disse quem é casado, o menino? Alexandre. Então, ele só brincou, ele não se interessou de fato porque Denis escuta a rádio. Denis? O namorado, o marido de Alexandre. Ah, tá. Pra não ter confusão. Em relação ao filho de Popó, ele disse com muita tranquilidade, ele disse assim, eu chamo, eu digo pra ele o seguinte, estava no Instagram, eu digo pra ele o seguinte, meu filho, você tá mais do que uma mulher, tenha calma. Eu chamo ele de meu viadinho, meu viadinho. Eu acho legal, bicho, eu acho legal. Qual é o problema? Você vai enxotar o menino, eu acho bacana o depoimento dele. Uma entrevista muito boa que Chico fez aqui, se a gente puder achar esse pedaço de entrevista pra amanhã. Viu? Viu, Lícia? Sim, senhor. A produtora tá lhe chamando ali a quatro horas de relógio, mandando você olhar o zap. O zap. Então eu acho bacana, acho muito legal mesmo que o Popó tenha essa cabeça, né? E o Popó foi um campeão mundial, pugilista, nato. Poderia ter uma cabeça diferente, mas não. Leva na boa essa história e não adianta. Não adianta bater, não adianta chorar, não adianta se jogar. É a opção sexual de cada um, temos que respeitar. E não muda nada o amor do pai com o filho, do irmão pro irmão. Não muda nada. Existe o respeito. E esse respeito tem que existir sempre. Ô, quem fez o jornal aqui, esqueceu de colocar minha foto em depoimento do jornal do aniversário da Metrópole. Em protesto, amanhã eu vou ficar um pouquinho fora, viu? Amanhã você não vem. Amanhã eu não venho não, viu? Ainda mais que a sexta-feira. Então, isso aqui é coisa de Simoni, né? Né, Simoni que faz... Boicotou você. É Alexandre Galvão com Simoni. Pois é, não botou uma foto minha. Tô vendo foto aqui de várias pessoas, entendeu? Várias pessoas. Várias. Várias. Depoimentos, matérias de página aqui no Jornal da Metrópole. Até Bolsonaro tá no Jornal da Metrópole de 19 anos. E nada de Zé Eduardo. Portanto, já que Zé Eduardo não soma nada pra rádio, amanhã Zé Eduardo vai ter uma folguinha extra. Posso boicotar com você? Não, né? Já tem entrevistado? Já tá aí? Não, temos ouvintes na linha. Vamos lá. Wilton, na linha 2. Zé Eduardo, bom dia. Quem fala aqui é o tio de Itavinho. Ô, como é que vai? Tudo bem. Eu queria lhe pedir um obsequio, se for possível. É que hoje é aniversário de minha filha, Annalisa Mascaremba, sei lá da Silva. Ela é professora de yoga lá na Baritec, ali no Shopping Guatemi, hoje no Shopping Bahia. Queria que você botasse um presente sonoro. E também queria saber como é que eu me encontro com você, que eu preciso lhe dar em mãos um documento pra você ver a situação de nós aposentados numa empresa do Estado. Aí essa reforma da Previdência aí, o que é que o senhor tá achando? É ruim pro senhor? Não, já... O senhor já estudou a reforma nova da Previdência? Tá horrível. É horrível? É horrível. A que vai ser aprovada, a que pode ser aprovada, é horrível? É, tem muita coisa aí ruim e tem muita coisa boa, mas tem muita coisa mais coisa ruim do que coisa boa. Entendi. Tá bom. Valeu. Um abração pro senhor. E a página musical pra filha dele. Página musical também Muito, né? Quem é que vai lhe dar a pauta esta feira? Luizinho Pachão, Eufórico, André na linha 13. Bom dia, André. Bom dia, tudo bom? Bom dia, meu amigo. Na verdade, eu queria fazer uma denúncia de uma possível mudança na administração do multicentro do Vale das Pedrinhas, né? Que hoje é bem administrado pela Santa Casa da Misericórdia, aonde foi implementado várias especialidades. E aí a gente pergunta como é que fica o povo se houver realmente essa mudança de administração, né? Sabemos que realmente a licitação tem que existir até pelo período, né? Porque não pode mais do que cinco anos, né? O prazo de licitação, a contratante pode ficar com a demanda do serviço público. Mas a pergunta é quem ganhar a licitação, quem vier, vai manter as minhas especialidades? Porque a maioria dos médicos, 90% é da Santa Casa. Será que a outra administradora que vier vai fazer o mesmo trabalho? Pergunta tá aí. E agora é a gente esperar, né? Pra ver o que vai acontecer. Que a gente torça pra que isso aconteça. Eu só não tô entendendo, porque eu tô mostrando também na televisão o que está acontecendo com os postos de saúde. Eu sempre aplaudi, sempre vi investimentos da Prefeitura de Salvador em cima de postos de saúde. E eu fico muito feliz desses investimentos. mas ao mesmo tempo eu fico triste porque tem postos de saúde pontuais que nós estamos mostrando na TV que simplesmente estão abandonados, jogados às trastas. Ontem eu mostrei um que eu não me lembro se foi Fazenda Contos 3 ou Fazenda Contos 2. Eu não me lembro. Não tinha remédio. A única coisa que tinha lá era camisinha e remédio pra cachorro. vamos pra entrevista. Metrópole Entrevista Vamos lá. Deputado Zé Neto, o senhor tava ontem naquele picadeiro armado ali pra ouvir o ministro da Economia Paulo Guedes. O que foi aquilo? Primeiro, bom dia. Passou imensa falar com você. Sou seu fã. Gostou seu amigo antes de tudo. Estou muito por você. E falar com a Bahia. Também é sempre uma satisfação grande. Bom dia. Eduardo. Vamos lá. O que é que você viu? Eu vi pela TV e fiquei triste. Eu vi um ministro nervoso, tenso e os deputados de toda forma querendo apertar o ministro. Entendeu? E colocando palavras pesadas, mas que a gente quer saber. Veja bem, um ministro da Economia tem um papel muito importante e relevante na história de um país. Imagina. ele ficou o tempo todo lá provocando também. Provocando tipo, falava assim uma coisa, o Chile não vai dar certo a capitalização porque não deu. Aí ele pergunta, tá melhor do que na Venezuela. Aí começa. Depois ele diz, ó, a gente, ó, não dá pra fazer isso e mexer na parte tributária também. No Brasil, os bancos, o capital financeiro, os mais ricos precisam também entrar nessa conta. Não pode pegar uma conta de um trilhão vírgula cem bilhões e botar mais de 850 bilhões no regime geral destruindo o tecido social dos municípios que na maioria, hoje a cada dez municípios, sete, olha que número, setenta por cento, cada dez, sete, tem mais dinheiro na previdência do que dinheiro de FPM. É o fundo de participação que gera toda a manutenção do município. Então aí, quando ele vem, o que é que ele responde? Vocês tiveram 18 anos no poder, não fizeram nada agora que a gente resolve em três meses. Isso é resposta pra se dar. E quando ele fala em 18 anos, é bom lembrar que ele tá falando não é só do PT, tá falando de toda a classe política, que em 18 anos teve todo mundo que tava ali naquela sala de todos os partidos que deram no poder de algum jeito. Então, os membros do PSL, que era pequenininho lá e não tinha nada e tá aí hoje com essa onda. Então, isso cria uma animosidade grande e acabou que ele tomou uma estocadazinha, fez um drama e, como a gente fala na Bahia, se picou e deixou tudo lá. Eles vão ter muita dificuldade pra resolver essas questões aí. Então, vão ter que ter mais paciência, botar o pé na política e ter uma generosidade maior com o Brasil. Abrindo aspas aqui, abrindo um pontinho aí, deputado Zé Neto, notícia que acaba de sair aqui no B News, Polícia Federal desarticula grupo que desviava recursos públicos. Mandados são cumpridos em Salvador. A Polícia Federal desencadeou novas etapas da operação acesso negado desde as primeiras horas desta quinta-feira. A ação desarticula uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos. A Polícia Federal estiveram nos municípios de Salvador, Aracaju, Poço Redondo, Frei Paulo, Macambira, Campo do Brito Petrolina. 76 policiais federais cumprindo 27 mandados de busca e apreensão detalhes já já aqui na metrópole. seguiremos aqui com o deputado Zé Neto falando da discussão de ontem. O Paulo Guedes foi embora. Simplesmente ele foi embora e o senhor acha que, deputado, que ele não explicou o que devia ser explicado ou não tem o que explicar dessa reforma? Olha, se você perguntar a mim para não ter nenhuma contradição. Zé Neto, alguma coisa tem que ser feita na Previdência e nas contas públicas da União, dos Estados? Tem. Nós enfrentamos uma dificuldade na Bahia que hoje a gente saiu em 12 anos de 360 milhões de recursos que eram complementados para a Previdência ou a gente tinha que botar lá 360, estamos botando 4 pi a mais. Cresceu 11,1 a vez ou pouco mais em 12 anos. Num período que passamos chegou a 1,1, 1,1, 1,5. Então, é muito grande o problema. Mas, para resolver, é saneando a Previdência e não destruindo. o que eles estão propondo é a destruição da Previdência brasileira. Quando ele diz, ó, vamos fazer aqui uma capitalização, é que ele está dizendo que você vai ter duas Previdências, uma pública e uma Previdência privada. Claro que quando o empregado for procurar o seu trabalho, o empregador não vai querer a pública, vai querer a privada que o empregado paga sozinho. O empregador não precisa entrar nem o chegado. então, quando ele está propondo isso, quando ele está propondo, por exemplo, desconstitucionalizar, ou seja, não é mais matéria constitucional, com maioria assim, eu mudo o melhor que eu quiser. Ele está propondo o quê? Quebrar a Previdência. Quando ele está propondo baixar o PTC, ele está dizendo o quê? Ele vai baixar de mil para quatrocentos. E vai dizer, ao mesmo tempo, que as pessoas do campo, o rural, vai ter que pagar agora 20 anos quando não era exigível de Previdência e vai ter que pagar a Previdência seiscentos contos por ano. Aí, a gente não vai ter mais, praticamente, a aposentadoria. Ainda assim, aumenta a idade para 60 anos. Então, o que ele está dizendo em outras palavras? Paguem o preço vocês os mais pobres, paguem o preço vocês os municípios, paguem os preços e sair as recadações e receitas de estados e municípios. Está errado, porque quando você tirar esse valor todo aí, Eduardo, é muito simples, vai acabar quebrando os municípios, do ponto de vista de estatístico ou não, mas vai deixar também um rumbo grande na indústria, no comércio, no varejo. Eu estou muito preocupado, eu estive aqui com a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, dizendo isso a eles. Olha, vocês estão entrando numa barca aí? Você tem que entender que o dinheiro que faz o Brasil rodar é o dinheiro que está na mão do pobre. Esses caras estão fazendo uma política de concentração de riqueza. Estão poucos se listando o que vai acontecer com as cidades pequenas, estão poucos se listando o que vai acontecer com as receitas de municípios e estados e estão fazendo o inverso que propuseram. A primeira fala do presidente eleito foi que ia fazer um pacto federativo, fazer um pacto federativo para os municípios e estados. De cara, vem com a Previdência uma reforma que mexe mais na previdência e tira 1 bilhão e 100 bilhões, mais de 850 bilhões do regime geral e dos mais pobres. Então, ele quer o quê? Ele quer fazer pacto federativo? Desculpe, é uma tradição grande e do jeito que eles estão conduzindo vão se ter muito mal. O que você acha que o Nordeste vai ser atingido nesse governo, deputado Zé Neto? Com essa Previdência todos os municípios. Porque tem uma coisa que inclusive eu fiz um artigo essa semana que foi até publicado aí na imprensa, que é o seguinte, vamos desmistificar essa história do Nordeste e do Norte. Que é verdade, Eduardo, todos os municípios brasileiros de Norte a Sul, Rio de Janeiro tem 92 municípios, 85, tem 81, tem mais Previdência na mão da população do que recursos de FPM na mão do município. Então isso mostra claramente o que está reposto. Não é só o Norte e o Nordeste, todos vão perder. E quando você pega esse dinheiro do mercado, da vida das pessoas, vai criar problemas tipo, as pessoas vão ter menos dinheiro, as famílias vão passar mais dificuldade e vão ter que gastar mais com saúde e vão ter mais pessoas doentes, principalmente os idosos. 82% dos idosos brasileiros tem Previdência. é isso que é pacto federativo, que pacto é esse? Então não está errado, todos foram afetados, agora é claro que o Norte e o Nordeste vão sofrer mais, por quê? Porque quando esse dinheiro chegar lá na mão de Brasília, vão ter que tapar os rombos de São Paulo, que já é responsável hoje por quase 49% de todo o dinheiro que tem de fomento no país para em São Paulo. Vão ter que tapar o rumo lá do Rio de Janeiro, que é um estado que tem o dobro da recente per capita da gente, mais do dobro que está lá falido. Vão ter que pagar o preço lá da falência também do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, estados que deram vitória a ele. Então é isso que eu estou dizendo a vocês. Não tem pacto federativo, tem uma Previdência desreal, uma Previdência extremamente, diria, mas muitíssimo injusta e dando o maior preço dessa crise, sem mexer com banqueiros, sem mexer com mercado financeiro, sem mexer com grandes fortunas, dando o maior preço a quem? aos mais pobres. Inclusive, eu tenho colocado aqui o que eles têm que apresentar também, e nós estamos fazendo isso aí, se essa discussão acontecer, nós vamos apresentar um pouco dessa nossa preocupação, da nossa proposição, que é acelerar de forma mais executiva a cobrança de dívidas da Previdência. Então eles têm que apresentar situações que até agora apresentaram que sejam mais justas, mais humanas, e diria, e que não quebrem esse que é o maior sistema de distribuição de renda e atenção social, que é a Previdência, que eles querem fazer da Previdência, que é um sistema fiscal, vamos tirar dinheiro de lá e botar dinheiro aqui no governo, e o resto faz o quê? Deixa quebrar? Errado. Deputado Zé Neto, vamos falar aqui um pouco da sucessão municipal de Feira de Santana, situação de Cobé Martins lá, a situação de Cobé, o senhor pode ir para cima também, a gestão de Cobé é muito feia, não sei o que está acontecendo lá em Feira, existe a possibilidade de se ele vai compor com o Geilson em 2020, aquele João Henrique daqui mesmo está querendo escandadar lá, me faça uma análise disso aí, deputado. Olha, a eleição está longe, ainda tem muita coisa para acontecer, Eduardo, principalmente nessa turbulência que o Brasil vive, eu acho que vai ter muito fato novo, muitas situações que vão interferir na política dos municípios em 2020, acho que com esse sofrimento todo que o Brasil vai passar nesses próximos meses, muita coisa vai acontecer principalmente de amadurecimento do eleitor, para saber quem realmente está preocupado com ele. Agora, tem dois casos, um caso é uma situação institucional, nisso, tanto o nosso mandato, eu como governador Rui Costa, sempre tivemos um cuidado com feira e uma atenção para que onde puder fazer com que as coisas aconteçam e a gente possa ajudar, a gente vai continuar fazendo isso. Agora mesmo estamos trabalhando para um convênio com a Prefeitura para terminar a obra dos centros de convenções, hoje a tarde, eu estou até na Condé, trabalhando para que as coisas andem com mais celeridade. Mas a parte política, a parte política, eu acho que o prefeito ainda não se encontrou, continua ainda sendo refém do prefeito anterior, que comanda o município, praticamente mais de 90% de toda a administração é dele. Dele quem? E do prefeito anterior, que foi candidato a governador. Não é nome dele? Eu esqueci o nome dele. Zé Ronaldo. Zé Ronaldo. Ainda administra a cidade? Ele tem força política lá ainda, com o Tola, tem um problema gravíssimo na saúde, que a gente está com a saúde de Salvador e a cultura já aconteceu, um problema gravíssimo de gestão de saúde, principalmente com relação a cooperativas, ele não mudou praticamente nada na saúde, continua ainda refém de situações políticas. Então, eu acho que a gente vai ter muita novidade de aí estar lá, ver para o nosso campo, é importante a vinda dele, tem muito respeito por ele. Ele foi um deputado que na oposição sempre teve consenso para dialogar com o município na hora que era necessário. Então, acho que com relação a 2020, é ter mais paciência, porque nós temos muita coisa agora aí pipocando na frente e a gente tem que botar o foco agora no Brasil, na Previdência, nessas situações que nós estamos vivendo, essa política internacional maluca, esse governo que ainda não se encontrou, colocando em risco o frango, a carne, o leite, colocando em risco todo o potencial exportador do Brasil, brigando com China, brigando com a gente médio, com o árabe, já dizendo, então tem muita coisa aí que está precisando resolver. Deputado, vamos terminar falando de sucessão municipal, não tem que me escapar, sucessão municipal de Salvador. O PT vai ter um candidato puro-sangue ou vai compor com a base como foi com a Alice Portugal? É que o senhor tenha, assim, algum nome? Olha, se você perguntar o meu nome, o meu nome é Robson Meira, eu acho que é um cara bom, conheço a vida toda desde os 18 anos de idade do movimento sustentável na UFPA, ele fazia direito, ele fazia engenharia elétrica, foi secretário de comunicação, que está fazendo um ótimo mandato com o deputado estadual, com S por dentro da cidade, então o PT vai ter candidato, um dos pré-candidatos é Robson, você tem que ter candidato, agora isso não quer dizer também que lá na frente possa compor, agora candidato o PT vai ter, e como eu disse a você, como está longe, já tem muita coisa para acontecer, mas a estratégia é essa, até porque com o fim das coligações na proporcional, os partidos vão ter que estar fortalecidos para terem chapas de vereadores competitivas e que traduzam realmente o que o partido pensa, então o PT vai nessa linha, ainda ontem tivemos uma conversa aqui boa, eu, Nonô, Rodenzo Pereira, Nelson Peregrino, Afonso, conversando muito nessa linha, da gente buscar consensuar o partido, organizar, ter harmonia e partir para cima porque nós tivemos a experiência de governar o Brasil, claro, acertamos mais do que erramos, mas também erramos, podemos corrigir erros, amadurecemos muito, então temos três governos na Bahia, mostramos o caminho do diálogo, mostramos o caminho de uma administração honesta, limpa, e que olha para o povo baiano, principalmente os mais humildes, então em Salvador vamos ter que ter uma disputa onde o PT vai estar presente com todo o vigor e com toda a proposição. Nelson Peregrino me deu entrevista dizendo que ele era candidato sim, e aí? É isso que eu estou dizendo a você, tem alguns, não vai faltar pré-candidatura para a gente escolher o nosso candidato, Nelson também é um ótimo nome, tem outros também que apareceram, a gente tem que ter como eu disse a você, tem que ter discernimento, unidade partidária que eu acho que é o mais importante, isso eu posso te dizer, nós estamos cada dia melhor nisso, ano passado o PT tinha muita rústica, hoje está mais tranquilo, mais amadurecido, mais vivido, com muita responsabilidade por governar o Estado, com muita responsabilidade por ser o maior partido de oposição do país, então é isso, serenidade, responsabilidade, maturidade, apresentar proposições saídas para Salvador e melhorar Salvador, porque nós temos em Salvador hoje um grande trabalho feito pelo nosso governador Rui Costa, mas podemos evoluir, podemos avançar e podemos comandar essa cidade, trazendo uma felicidade ainda para o povo de Salvador. muito, até a próxima. Grande abraço, satisfação minha e um bom fim de semana para todas e todos que estão nos ouvindo, estou aqui agora chegando no aeroporto, daqui a pouco eu estou na Bahia, ou coisa boa volta para a Bahia, grande abraço. Olha, a gente tem um pedaço aí, Liz foi lá atrás do picadeiro que aconteceu, das culhambação, do mangue, da bacharia, e o ano só está começando, um é chamado de tchutchuco, o outro de tigrão, o outro fala me respeite, aí é pau para todos os lados, olha lá, eu respeito quem me respeita, você não me respeita, você não merece respeito, você é isso, aí o pau vai quebrar, olha o lourão lá, aí o pau quebra, solta um pedaço aí, menino. Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje, que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores, por que não começar por isso, senhor ministro? apresente a essa comissão, é sua obrigação que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades, o senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. a sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. O senhor pediu desculpa. O senhor pediu desculpa. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro. Ministro, por favor. Deputado Zeca, ministro, Paulo Guedes. Tchutchuca é a mãe, a avó. Por favor. Meu Deus. Diga aí. Meu Deus. Tchutchuca. Tchutchucão. Tigrão. Respeite sua mãe. Eita. Meu Deus. Zé, só mudando um pouquinho de assunto, só para a gente não esquecer, sobre a Secretaria de Saúde, que o ouvinte André reclama agora há pouco do multicentro do Vale das Pedrinhas. Outro ouvinte reclamou ontem. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que abrirá um chamamento público para a contratação de organização social para a gestão dos multicentros do Vale das Pedrinhas e Amaralina. O processo segue o fluxo natural da administração, já que os contratos em vigência com a Santa Casa estão findando o prazo de validação legal. Salientamos que qualquer instituição que apresentar as especificações técnicas e operacionais poderá participar do certame, inclusive a atual gestora. Ou seja, ele pede que quem administra atualmente continue, então basta que a atual administradora participe aí da seleção. Volto já, já. O Trânsito na Metrópole Oferecimento Prevencar Precisa realizar consultas e exames? Faça o Plano de Proteção Família Prevencar Saúde 3203-0444 Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Liz. Muito bom dia a todos que acompanham o Jornal da Bahia no ar. De acordo com a Transalvador, não há registro de congestionamento e nem de acidentes nas principais vias da cidade, mas usuários do Waze indicam diversos pontos onde o trânsito é complicado neste momento. É o caso da Mário Leal Ferreira, Bonocó, no sentido centro, desde o acesso norte até as mediações do Colégio Estadual Doutor João Pedro dos Santos, da Vasco da Gama, sentido Dique do Tororó, desde a região da Ladeira do Acupe, também da Avenida CM, perto do Sam's Club, no sentido Lucaia, e dos dois sentidos da San Martim, como de costume neste horário. Na Fone Peixoto, a suburbana, o motorista encontra apenas um pouco de lentidão ali no finalzinho da avenida, no sentido Baixa do Fiscal. Já o sentido Paripe está totalmente livre. A Avenida Engenheiro Oscar Ponte tem trânsito livre e no sentido oposto, a Jequitaia tem apenas um pouco de intensidade, mas tem retenção. Já para quem passa agora pela Lafayette Coutinho, a contorno, o trânsito totalmente livre nos dois sentidos. O mesmo acontece na Avenida Dendezeiros do Bonfim, na Cidade Baixa, sentido Calçada, tudo livre por lá. Juliana Rodrigues para o Jornal da Bahia no ar. Aqui, todo mundo fala, todo mundo ouve. Prazer enorme mais uma vez aqui. Tudo bem, os amigos e amigas aí da Bahia inteira. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos baianos. Aqui você tem as melhores entrevistas e o melhor entrevistador. Tom Zé, tudo bem com você? Salve, salve a Fidalguia. Bom dia, Mário, prazer estar aqui. Estou chegando em você. Aqui você acompanha as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. metro1.com.br informa. Aqui você ouve os melhores comentaristas. Malu Fontes. Faldi Marques. Luiz Felipe Bondé. Roberto Coelho. Sebastião Nery. Wilson Gomes. Para a Rádio Metrópole. Alexandre Garcia. Aqui falamos de tudo. Tá feliz com o seu time? Inacreditável que eu vi. Bateu, 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 bateu nasceu! Aqui estamos sintonizados do interior da Bahia. Giro pelo interior. Vamos gerar. Aqui, além de ouvir, você também vê seus programas preferidos. youtube.com.br portal metro1. Todo mundo vê. Aqui, há 19 anos, a prioridade é você. Leandro está no 4. Valéria está na 3. Vamos falar com ela? Jauma no 3. Rádio Metrópole FM. 69 anos com credibilidade, reverência, bom humor. Mas como todo jovem, em constante mudança. Vamos trabalhar. Moderno, completo, pertinho de tudo que você precisa. Você tem muitas razões para morar no Rio Vermelho. A BRL e a Consplan tem o endereço certo. Palácio Rio Vermelho, o seu lugar no bairro mais charmoso da cidade. Apartamentos 1 e 3 quartos com todo o conforto. Maravilhosa vista mar e lazer completo. Visite já um stand na rua Macaúbas e se encante. Palácio Rio Vermelho, viva seu melhor momento. Ligue 3164-7000 ou acesse palazoriovermelho.com.br Começa agora o G News. Notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos 4 anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte. Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte. Esse foi mais um G News. Notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Centro Médico daqui, cuidando da sua saúde, cuidando de você. Preço, prazo e qualidade que surpreendem. Temos várias especialidades, exames laboratoriais e de imagem, toxicológico, fisioterapia, medicina do trabalho e muito mais. Ficamos na rua Albino Fernandes, 63E, Novo Horizonte. Central de marcação, 3023-0123 ou pelo WhatsApp 99251-4173. Clínica daqui, cuidando de você. Clínica Odontológica, doutora Silvânia Rocha, Avenida Anitta Garibaldi, Centro Odonto Médico, Itamaraty, Sala 1208, telefone 352-1880. Clínica Odontológica, doutora Silvânia Rocha. Aqui, os cuidados fazem a diferença. A gente logo reconhece uma obra do Governo do Estado. Ela é diferente. Pensa na gente. Aqui o metrô. Ar-condicionado, rapidez, bota o G aí, de Governo do Estado. E as novas passarelas, espaçosas pra todo mundo passar de boa. Bota o G aí, pai. E o novo centro histórico é nosso. Já sabe, né? Bota o G aí, bota o G aí. Quando uma obra muda de verdade, Salvador, e melhora a nossa vida, pode botar o G de Governo do Estado, G de gente. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prepare-se para ser aprovado no 29º Exame de Ordem da OAB na Múltipla SERS. O curso preparatório Líder em Aprovação conta também com o melhor corpo docente do cenário baiano. No curso, você terá aplicação de simulados, material de apoio e tudo isso de forma 100% presencial. Conquiste a tão sonhada carteira da OAB. ligue 3341-1774 e garanta condições especiais com nossos consultores. Sábado ao meio-dia, a Metrópole abre o microfone para um tema importante que afeta o Brasil inteiro. Drogas, fique por dentro. Um bate-papo com o doutor Antônio Nery Filho e convidados especiais que vão tirar todas as suas dúvidas. Drogas, fique por dentro. Um programa sem preconceitos. Todo sábado ao meio-dia, aqui na Metrópole. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A Rádio da Cidade Jornal da Bahia no ar Apresentação José Eduardo José Eduardo Valeu! Vamos embora aqui, faltando 16 minutos para as 10 horas. Daqui a pouco tem Lara Kertz, direto de São Paulo. hoje em dia tem muito aventureiro pongando em tudo, né? Muito aventureiro pongando em tudo. Programa de cachorro, programa de jegue. O cara vê que está fazendo programa de animal, aí vai lá e faz programa de animal para ganhar dinheiro. Estou dizendo, tem alguns que eu ouço, tem um aqui que eu ouço. Tem um aqui na Metrópole que eu ouço. Mas tem outros em outros lugares que você pensa até em TV fechada, você vê que o cara não conhece nada. Aí tem programas de turismo, tem aqueles que estão ali apenas para fuçar, para ganhar dinheiro, para futucar, para pegar, para mexer, para tomar dinheiro dali, para tomar dinheiro de cá. Não adianta. Se a pessoa não tiver a base, o conhecimento, números, dados, o ouvinte vai embora. Eu fiquei feliz hoje pela manhã quando eu cheguei aqui que Chico Kertz me mostrou a audiência da rádio e eu pedi para dar uma olhada principalmente no horário das nove e fiquei mais feliz ainda quando eu olhei o horário das dez horas que é de Lara. Parabéns, parabéns para o trabalho de toda a equipe que está em cima e parabéns porque a pessoa acredita nisso mesmo. Não adianta você estar voando fazendo turismo para querer tomar dinheiro de cá, dinheiro de cá. Ninguém ouve, sabe? E a felicidade que eu vi hoje nos números. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Zeges falando do presidente Jair Bolsonaro, ele hoje vai encontrar com vários políticos e autoridades da Bahia, né? Você deve estar sabendo. Mas não é aqui. Não. Agora ele deve estar reunido com o senador Alto Alencar e outras lideranças do PSD. Meio dia vai se reunir com o prefeito Assem Neto e outras personalidades do DEM. Três e meia da tarde se encontra com o deputado federal Márcio Marinho. Quatro horas da tarde é com o desembargador Gesivaldo Brito presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ótimo, maravilha. Mas é que ele olhe pelo Nordeste, né? Essa notícia está onde? O que você perguntou está no Bem News. Metro 1 informa. Melhor site da Bahia. Metro 1.com.br informa. Quem está aí? Oi. Foi que teve? Eu estava esperando o patrocínio, mas não entrou. Então vamos lá. O que foi que aconteceu? Chico Kertz, por favor. Você é um bom patrocínio, Zé. O que foi que aconteceu, Chico? Você falou que era o melhor site da Bahia desconsertou a menina. Não, e eu percebi no fundo a voz de alguém gritando olha que ironia dele. Você ouviu? Eu ouvi. Por favor, puxa essa fita eu quero reunião com o Doutor Mário agora. Tenho certeza. Agora! Metro 1. Vamos lá. A Polícia Federal desencadeou na manhã de hoje novas etapas da Operação Acesso Negado que busca desarticular uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos em municípios do estado de Sergipe. Além de cumprir mandados na capital, Aracaju e em cinco cidades sergipanas a PF realizou ações em Salvador e em Petrolina no estado de Pernambuco. Não houve prisões e apenas foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Os policiais cumprem 27 mandados e o alvo das investigações são as fraudes em licitações ocorridas no ano de 2015. Leia mais no metro1.com.br Juliana Rodrigues para o Jornal da Bahia no ar. Você falou de Lara e turismo e a Juliana entrou com informações do metro1 veja aqui no metro1 também voos de Salvador para Buenos Aires e Santiago terão passagens mais baratas boa notícia cadê? Até o final do mês pela companhia aérea Aerolíneas Argentinas em homenagem ao aniversário da capital baiana celebrado no último dia 29 a empresa oferece passagem de ida e volta para a capital da Argentina por 175 dólares ou 677 reais de acordo com a cotação de hoje também há descontos para voos para Santiago no Chile e escala em Buenos Aires as passagens de ida e volta custam 964 reais ou 249 dólares Muito bom preço para quem gosta de ver já foi a Argentina? Aerolíneas Argentinas Você já foi? Ah, já fui a Argentina E aí, gostou? Gostei, gostei muito mas gostei mais inclusive da Argentina do que do Chile porque todo mundo gosta mais do Chile Fez o que lá na Argentina além de namorar? Eu fui com meu marido É isso mesmo Isso Dancei Curti Comi Tomei muito As carnes da Argentina pelo amor de Deus Engorda, né? Engorda Toda viagem você engorda, né? Você vai para um lugar e vai dizer não vou comer Você pode comer a carne só com legumes Eu como carne Eu gosto Gosto muito de carne Gosto de carne E durante o dia? Passeei Madeiro Como é esse? Porto Madeiro Hum Fui na região ali ao redor Eu fui Estava nevando na época Você foi lá? Fui Passeei bastante Gostei muito Então você indica? Indico Mais Argentina Buenos Aires do que Quatro horinhas de viagem Pertinho E é barato Achei um lugar super barato Quando eu fui o dólar estava A moeda dele estava desvalorizada Então o dólar estava valendo 12 lá Zorra? Porra foi Zorra? Tem um tempinho já Pois é E aí Para mim foi uma viagem super barata, né? Eu fui no dia do final Do final da Copa Como é o time de lá? Famoso? Boca? Boca Foi o final da Copa E Boca ganhou Então foi uma novela Foi uma confusão Lá na Esqueci o nome da praia Praça Central Enfim Vamos lá Gilmara na linha 2 Mateus na linha 3 Alô, bom dia Oi, Mateus Bom dia, Zé Tudo bem? Tudo bem, meu filho Diga aí Deixa eu te falar, Zé Eu estava ouvindo a sua entrevista Com o deputado Zé Neto Zé Neto E eu gostaria de fazer um desafio a você Para você mostrar e provar Que você é um cara imparcial Certo Se ele mostrar Que ele tem uma justificativa plausível Eu vou pagar 3 cestas básicas E você escolhe a instituição que você vai doar Justifica Se eu não me engano Se eu não me engano Ele falou que estava no aeroporto Voltando para a Bahia dele Era 9h34 da manhã Numa quinta-feira Aí eu queria saber Eu queria saber se esse pessoal trabalha Ou se esse pessoal não trabalha Rapaz, eu achei legal Foi o que o ministro falou Para um deputado lá Deputado, o senhor está brigando tanto Está me esculhambando tanto Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor A sua aposentadoria é de 30 mil reais A do INSS é de mil Se eu achar ruim mesmo O que o senhor ganha E eu é que penso no rico É isso E essa discussão vai se levar Faustão Nosso amigo Faustão Aliás, toda festa hoje na Bahia tem Faustão Rapaz Aniversário de Bozano Meu amigo Bozano Olha lá Faustão Faustão Então Ele está dizendo que o dólar vale 40 pesos E o real 10 pesos Faustão está dizendo que esteve lá agora Lídia E a gente vai para Lara Kert A mulher do turismo dessa terra Alô Lídia, bom dia Lídia Oi Zé, está me ouvindo? Diga minha linda Meu querido Eu liguei ontem Para trabalho Faxina Tá bom? E eu estou retificando Mais uma vez o pedido Só que eu não vou dar meu telefone no ar Porque eu recebi um troço do cego Entendeu? Sim E eu gostaria que quem tiver Quem puder Me ajudar Quem tem contato aí E aí vão me dar meu número E quem tiver uma TV Que não use mais Que me faça uma doação Porque a minha queimou Eu tenho dois netos Entendeu? É Pronto Então Está aqui o número dela Vamos para São Paulo Lara Kertz Último dia Aí do evento Qual a avaliação que você fala Que você faz aí Minha querida Lara A mulher do turismo Da Bahia do Brasil Ave Maria Zé Eduardo Muito bom dia a todos Diga aí Pois é Hoje é o último dia da WTM Essa feira que está acontecendo Aqui em São Paulo Desde a última Dia 2 E vai até hoje Acaba hoje às 20 horas É a primeira vez Que eu participo da WTM Aqui no Brasil Eu já tive 4 vezes Na WTM em Londres Quando eu trabalhava Na Bahia Tursa E o que eu estava comentando Ontem É que é impressionante Que não tem diferença nenhuma Em termos de negócio Em termos de organização Em termos de Qualidade De estandes O evento aqui É muito bom de fato Eu acho que todo mundo Que está aí acompanhando O seu programa E que trabalha com turismo Precisa estar presente Numa feira como essa Porque é uma feira De efetivação de negócios Sabe Zé A gente geralmente Vai às feiras Para encontrar pessoas Fazer networking Aqui é possível fazer isso Mas muito mais do que isso Eu tenho visto Que as pessoas fecharem negócio E no dia que eu vi A primeira release E que eu vi Que existe uma previsão De uma geração de negócios Em torno de 374 milhões De dólares Num evento como esse Eu achei um número alto Mas eu acredito Que isso vai ser superado Porque todo mundo Está trabalhando muito Sabe assim Você chega num estande Está todo mundo sentado Em reunião Não tem ninguém Batendo papo em pé Então as pessoas Estão aqui Para fazer negócios E a minha grande alegria É perceber que Muitas pessoas da Bahia Muitas pessoas do trade Muitos hoteleiros Muitos agentes receptivos Estão aqui no evento Eu encontrei todo mundo aqui Que bom que a gente vê Os principais representantes Já são Porque às vezes Lara tem feira Que não sai nada Tem a feira Que é parada Estagnada Aqui tem saído sim Só para você ter uma ideia Só para você ter uma ideia Ontem no final do dia Eu encontrei o secretário Fausto Franco Ele perguntou para mim Como é que está a feira Aí eu fiz A feira está massa Ele fez Lara acredite Eu não consegui rodar Porque ele entra no estande 11h50 Ele levanta 9h da noite Ele fica até Pavilhão fechar Em reunião Sem parar Ele conversa com todo mundo O dia inteiro Cada hora Uma reunião diferente Agora de manhã Ele fica aqui A feira não funciona de manhã Ele está em reunião externa Hoje por exemplo Eu ouvi dizer que ele ia para Latam Que ele ia ter uma reunião Numa outra empresa Então assim A galera está trabalhando Muito E muito feliz De encontrar Pessoas daí da Bahia Hotéis Agências de receptivo Operadores de turismo Está todo mundo aqui Então isso é uma coisa também Que é bacana para a Bahia E a Bahia está aí É importantíssimo É verdade Porque nós sofremos Há anos e anos atrás O turismo estava em baixa Total Deu uma revigorada Nesse verão Você percebeu isso Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida E a gente vê o reflexo disso Em eventos como esse As pessoas aqui As pessoas fazendo negócio As pessoas interessadas Em descobrir novidades A Grow por exemplo Que é uma agência de receptivo De Salvador Que está em Aracaju Em Portugal também Eu até fiz um flash com Mena Ela está com um stand próprio Nessa edição Então Da WTM Então isso é muito bom Porque é uma marca da Bahia Presente também Além do stand oficial da gente Além de hotéis como Vila Galé Iberistar A própria Viva Está todo mundo presente aqui E os operadores de turismo E alguns hotéis Presentes com a gente Lá no stand da Bahia Que é um stand lindíssimo Com 50 metros quadrados A Bahia investiu mesmo Na apresentação E na presença Dentro desse evento Porque entende de fato Que é um evento Muito importante para o Estado E para a captação De recursos O que eu tenho visto muito O secretário trabalhar É a coisa dos aéreos Muito trabalho Em busca De renovar essa frota De voos Principalmente da malha doméstica Já que a gente está aí Com esse problema E boa positiva Vai dar um gás aí Para a Vianca A gente está com Boas perspectivas Na entrevista que eu fiz No dia 2 Com o secretário Ele admitiu Que o governador Topa zerar o ICMS Para as aéreas Que fizerem hub em Salvador Desde que cumpram Algumas contrapartidas O que para a gente É muito bom Porque outros estados Já fizeram isso A gente perdeu O hub da Azul Para a Fortaleza Por conta Dessas coisas Que o governo de lá Ofereceu Para o Estado Então muita coisa boa Eu acho que vai acontecer Para a Bahia também Nosso aeroporto agora Dia 17 de abril Abre uma nova etapa De obra Vai ser lançada Uma nova área Do aeroporto Então assim A gente está com o aeroporto Correndo Para poder entregar logo O centro de convenções Quem passa em armação Já vê que o prédio Já está alto E também uma coisa importante Que a gente precisa Para atrair grandes Eventos para Salvador Sem dúvida Sem dúvida Pelo amor de Deus Ontem Quem acompanha meu programa Viva Eu conversei com um especialista Em business Em eventos corporativos E de eventos E ele é um dos curadores Da WTM E ele estava conversando Comigo os efeitos Que a ausência De um centro de convenções De um destino Como Salvador causam A começar Pelo desemprego Porque a geração de emprego Que se gera A cada evento realizado No destino É muito importante E ele falou Da relação Do viajante De negócios Que ele é diferente Do viajante de lazer Mas que em um dado momento Da viagem Ele aproveita o destino Como lazer E Salvador É um destino Que ele tem um potencial Para negócio Mas ele Lara Então a gente sai na frente Porque os caras Querem fazer eventos em Salvador Porque conseguem juntar Trabalho Com a diversão Que Salvador Com a energia da cidade Dos baianos Que isso pode oferecer depois Então a gente Oi Acabei de receber aqui O puxo do B News A Bianca pode ser impedida De operar voos em Salvador Por falta de repasses De tarifa Acabei de ver isso aqui Estou lendo agora Vou pegar aqui no B News E sua equipe está aqui Prontinha Já pitou aqui no meu iPhone Não entendi Tudo que você escreve É pôr e dar a pita aqui Ontem já estava dormindo A pitou Eu falei O que está acontecendo Quando eu fui ver a B News Eu falei Deixa eu ler aqui O que foi Eu vou olhar aqui E vou sondar O que está acontecendo Olha Sua equipe já está aqui Ontem a notícia Era que ia rolar um leilão Ontem a notícia Que a gente viu falar Lá no evento Era que ia ter um leilão Onde estavam No leilão A Azul A Gol E a Latam O Metro 1 Até deu a nota Ontem que a Latam E a Gol Entraram no páreo A Azul fez uma oferta Pífia A Avianca ficou meio assim Mas ontem a Latam Acordou de bom humor E a Gol também E eles querem fazer proposta Então a ideia É que vá leilão A Avianca Mas eu vou sondar Essa informação Que você passou agora Para a gente se inteirar Do assunto E reportar também Não é muito O foco do B News Não turismo Esse foco de turismo Hoje na Bahia É o metrópole turismo Aqui com você Onde todo mundo escuta Todo mundo ouve Todo mundo pega Os destinos As dicas Ontem eu estava Numa reunião Tinha uns 10 amigos meus Conversando Aí um falou Você viu? Você viu o que aquele cara Falou em Lara? Em Lara? Porque vai ter a viagem Que não sei o que Porque não sei o que Foi o que o Nery Que estava falando Sobre Camboriú Sobre Beto Carreiro Beto Carreiro e a cidade de Camboriú Sua equipe está toda aqui Esperando você Parabéns pelo seu trabalho Vi aqui os números Com o Chico Muito feliz Em saber que nesse horário Nesse horário de 10 horas O turismo está completamente aqui Não só aqui Mas o interior da Bahia inteiro Sabendo o destino Sabendo de tarifa Sabendo a verdade Sabendo tudo O que tem de saber Sobre o turismo Acho perfeito Tem mais de 30 pessoas aqui Para você entrevistar Viu Lara? Tchau Obrigada Olha só Jornal Jornal Jornal